Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, corre, já se inscreve, curte o vídeo e é claro, não deixe de me seguir lá no Instagram que é arroba lupradocunhaoficial com dois L's. Inclusive, se você já tá achando diferente, corre que lá tem um vídeo bem explicadinho, eu acho que aqui ainda não soltei, mas tem lá nesse Instagram novo, tem um vídeo bem explicadinho com tudo que aconteceu. Então corre lá, já segue porque é muito importante terem vocês lá também, tá bom? Gente, no vídeo de hoje eu descobri uma coisa que realmente... deixa eu procurar... que realmente vai mudar a minha vida. Vocês sabem que no meu dia a dia eu não costumo usar muita sombra no olho, né? Eu acho que é uma coisa muito pessoal de cada um, eu adoro cuidar da pele e tudo, né? Sempre passo um pozinho, um protetor, mas sombra não era muito, né? Aquela minha coisa favorita pra o dia a dia. E eu descobri o quê, gente? Essa coisa maravilhosa que se chama delineador colorido. Comprei três, dois de uma marca específica, essa é a outra marca, então eu resolvi testar o branco, né? Que é o mais que tá em alta, né? Todo mundo usando. E eu vou mostrar esse daqui pra vocês, falar o que eu... né? Do que eu... se eu gostei ou não. Inclusive, esse daqui é o que eu tô no olho. E, ó, troca até um lado positivo e os contra. Esse daqui é tom vivo, maquiúpe. Maquiúpe, make up. Tom vivo, make up, delineador branco. É, eu não tinha visto falar muito sobre essa marca, mas comprei pra testar. Eu amei, ó, vocês podem ver. Só que lembra muito, gente, não sei se é porque eu não tô acostumada, mas me lembra muito branquinho. Ele é bem seco. E... Esse é a primeira vez que eu fiz o delineado. Então, como vocês podem perceber, não tá, nossa, que perfeito. Né? Eu ainda fiz uma gracinha aqui, né? Puxei aqui um... Uma partinha de cima, né? Quis fazer uma... né? Uma... Uma graça. Mas eu senti ele tão seco, sabe? É como se craquelasse e ficasse... Sem vida, assim. Ó, vou colocar aqui na minha mão pra vocês verem junto comigo. Ó, mas ele é assim. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Como que é. Tá vendo? Vou colocar aqui, ó. Ó. É, ó. Tá vendo? Não sei se vocês vão perceber que ele é muito seco. Então, pra fazer no meu rosto, eu fiz duas mãos. Eu passei uma. Depois eu passei outra. Despresei secar, né? E passei outra. E com duas mãos ele fica assim, ó. Tá vendo? Esse aqui tá mais bonitinho. Deixa eu mostrar esse. E com duas mãos ele fica assim. Só que eu achei ele mais seco. Não sei se todos são assim, né? Como eu falei pra vocês, é a primeira vez que eu tô experimentando esses delineadores coloridos. Mas, gente. Eu amei. Sério. Mesmo ele sendo mais sequinho, ficou um pouco mais feio. Porque eu acho que foi eu que não soube fazer, né? Então, vamos colocar aí. 50% da culpa é minha. Mas o produto eu gostei. Apesar de ter sentido ele mais seco, mais craquelado. Assim, não craquelado, sabe? Tive que passar, como eu falei, tive que passar uma segunda mão pra sentir ele... A cor mais escura, assim, sabe? Senti mais a cor sem, né? Aquele... Como que fala? Sem... Aqueles... Sabe quando fica uns espaçamentos? Tipo, pegou uma parte, outra parte não pegou. Então, isso eu senti um pouco na hora que eu coloquei. A embalagem eu achei super bonitinha, ó. Como se fosse daquelas normal, né? Que a gente já tá acostumado com os pretos. Inclusive, um delineador que eu tinha era assim. Preto nessa mesma embalagem. E aí, eu não conseguia usar ele. Aí, eu falei... Quando eu comprei esse, eu falei... Hum... Eu acho que não, vai dar certo. Mas, deu super certo, né? E eu vou ficar testando muitas vezes. Vou mostrar mais vezes pra vocês lá no Instagram. Aqui no canal mesmo, eu queria contar pra vocês o que eu achei. Mostrar mais da embalagem. Mostrar o aplicador. E, né? É isso. A embalagem eu achei muito linda. Ele não tem cheiro algum. Não tem cheiro nenhum, gente. Nenhuma fragrância. E a questão é essa. Eu achei... Eu não sei. Como eu falei pra vocês que é o meu primeiro. Vamos ver conforme eu for comprando mais. E falando pra vocês. Mas esse, eu senti ele muito seco. Então, meu ponto de vista pra esse é isso. Se vocês estiverem, né? Estão aí em busca pra comprar e verem esse daqui. É uma opção. Mas eu achei ele bem seco. Então, eu vou comprar outros. De outras marcas, né? Branco também. E aí, eu falo pra vocês também. Mas é isso. A minha conclusão é que tem que passar mais de uma mão pra ficar branquinho, né? E também pra poder fazer o pigmento como se fosse fixar mais. Tipo, não ficar... Você passa e aí, conforme ele seca, ele fica tipo um... Como se não tivesse pegado na linha toda que você colocou. Um exemplo. E ele fica mais seco. Então, tem que passar mesmo uma segunda pra dar um... Um ar de tipo mais sedosidade, sabe? Não sei nem se existe essa palavra. Mas pra não ficar tão seco assim. Então, é isso, ó. Aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Tá vendo? Já tá mais seco. Ah! E sobre a resistência, gente. Fica mesmo. Ó. Tá vendo, ó? Ó. Tá vendo? Fica muito. Isso é uma coisa maravilhosa. É um ponto extremamente positivo dele. É porque ele fixa muito bem, ó. Tá vendo? Não sai. Só com água e o lenço umedecido, ó. Olha que maravilha, gente. Ele não sai por nada. Então, isso é uma coisa que eu achei essencial e muito importante. Eu gostei muito. Então, por ele ser mais sequinho... Eu não sei, né? Se por conta dele ser assim tão bom... Ele tem que realmente ter esse aspecto de mais sequinho pra poder durar mais e não sair, né? Facilmente. Então, conforme eu for comprando outros, eu vou falando pra vocês. E aí, a gente vai tendo as nossas conclusões melhores. Mas, a princípio, sobre o produto, é isso. Pessoal, eu falo sobre o preço, né? Esse daqui eu paguei R$10,00. Foi R$9,99. R$10,00 nesse daqui. E ele vem 3ml. Inclusive, se vocês já têm algum, né? Que vocês estão amando que seja branco também. E se vocês quiserem me indicar, coloca aqui na... Comentem aqui que eu vou amar. E aí, eu vou comprando e eu vou testando junto com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, Dalu. E a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!